Olá, eu sou Marielle Minnati, fonoaudióloga e psíquica da Guru e estou aqui para te fazer um convite muito especial, conhecer um pouquinho mais sobre a teoria de Helden-Ferrster, como no curso Funções Cognitivas e Aprendizagem. O que você vai descobrir neste curso? Que Helden-Ferrster foi um psicólogo judeu-israelense que viveu contemporâneo a Piaget, inclusive foi aluno dele na Suíça e que vai desenvolver sua teoria a partir das observações que ele faz com crianças que viveram o Holocausto, crianças judias que foram mantidas em campos de concentração e que depois do final da Segunda Guerra Mundial precisam retornar para seus países e principalmente para Israel e aí o governo israelense solicita que Helden-Ferrster faça uma análise, uma avaliação dessas crianças para saber em que nível de escolarização elas deveriam ser colocadas quando retornassem para Israel. Então nesse contato com essas crianças que Helden-Ferrster vai desenvolver a sua teoria da modificabilidade cognitiva estrutural. E é sobre isso também que nós vamos falar no curso Funções Cognitivas e Aprendizagem. Então nesse curso nós veremos como é a relação das funções cognitivas com os processos de aprendizagem, conhecendo o que são as funções cognitivas, a sua relação com as operações mentais que foram lá classificadas pelo Piaget. É importante lembrar que Fawenstein foi aluno dele e sim considerou muito da teoria, muito dos estudos que o Piaget faz, mas ele traz novas abordagens e novas formas de avaliar essas funções cognitivas. Então no curso nós também iremos abordar como essas funções cognitivas influenciam os processos de aprendizagem. O que é aprendizagem? Como o nosso cérebro aprende? E principalmente como colocar esse nosso conhecimento sobre a aprendizagem, as funções cognitivas na nossa prática clínica. Então essa relação também vai ser estabelecida no nosso curso. Então como colocar isso em prática, como fazer a diferença a partir dessa teoria, né? E conhecendo um pouquinho dos jogos que a gente pode utilizar para estimular, ou às vezes até num processo de avaliação, a gente entender como estão as funções cognitivas do nosso paciente. Então eu faço esse convite especial, venha conhecer essa nova teoria que pra mim faz muita diferença na prática clínica. Eu espero vocês. Até lá!